E ela vai trabalhar para apoiar o governo haitial para o reforço dessas instituições do país. E por que o apoio do Brasil foi dar participação no Brasil? Ele acabou conduzindo o Haiti para esse momento atual? Bom, eu acho que o Brasil tem a capacidade de assumir um papel de líder na operação Haiti. O Brasil é um país que enviou um contingente maior na Ministra e também a força da missão, a força da Ministra foi quase sempre sob o comando de um geral brasileiro. Mas eu acho que a contribuição do Brasil, além dos números que foram muito importantes, era significativa do ponto de vista da estratégia, da capacidade dos brasileiros a implementar projetos e ideias inovadoras. que foram muito importantes para estabelecer uma relação de confiança com a população haitiana, com o governo haitiano também. E para organizar essa combinação, é muito necessário, muito útil das ações militares, das ações relacionadas com a segurança.